Uruguai é o soco rap e vai mandar você pro céu Nos cozinha da Cruel, 4x7 e 2x4, eu Uruguai é o soco rap e vai mandar você pro céu Nos cozinha da Cruel, 4x7 e 2x4, eu A doar não é de nada, Uruguai quem manda Somos Jotvales da luta greco-romana A doar não é de nada, Uruguai quem manda Somos Jotvales da luta greco-romana Pula pra trás e chegou a Uruguai Pula pra trás e chegou a Uruguai Pula pra trás, p-p-p-pula pra trás Pula pra trás e chegou a Uruguai A doar não é de nada, Uruguai quem manda Somos Jotvales da luta greco-romana Uruguai é o soco rap e vai mandar você pro céu Os cozinha da Cruel, 4x7 e 2x4, eu Uruguai é o soco rap e vai mandar você pro céu Os cozinha da Cruel, 4x7 e 2x4, eu Pula pra trás e chegou a Uruguai Pula pra trás e chegou a Uruguai Pula, pula pra trás e chegou a Uruguai